Música Thunderbird, Devotos e Nossa Senhora Aparecida Olha só, o último disco, esse aqui foi o último 2003 Não era essa formação ainda né Thunderbird? Não, aí era o Felipe e o Gustavo Agora tá o Zé aqui Ah então, em ordem de chegada, Paulo Ziner Paulo Ziner é o maior baterista aqui dessa sala Não, o maior é o melhor É, é o maior porque é o mais alto, olha o banco dele Sensação, o Paulo Ziner está conosco já desde 2003 ou 43 Depois chegou em 2002 2002, o Romão faz tempo Bom, tá comigo há muitos anos Depois entrou o Roy Carline na guitarra O Carline Júnior Carline Júnior, entrou na guitarra em 2003, 4, 4 E daí finalmente Zé chegou conosco para completar o time Para fazer a formação All-Stars do Devotos e Nossa Senhora A formação All-Stars né meu Total All-Stars Carline Júnior na guitarra é voda né meu É voda Ele é melhor que o pai, fala a verdade Não sei se já superou o pai, mas está a caminho O pai já tá na hora de aposentar, faz tempo, mas ele insiste Ele e você também E vem coisa nova aí Thunder ou não? Tem, a gente tem umas versões novas que a gente tá fazendo O Vander Vilden falou que vai produzir um disco nosso Daí a coisa pode pegar né Realmente o disco pode sair daí Porque ele é um grande produtor Não, com certeza É o maior produtor que eu conheço Ele faz acontecer Yes Tudo que a gente precisa E vamos lá, olha Falando em baterista Tem mais um baterista aqui Aquela entidade sentada aqui Do meu lado de direita Mister Adeluna Que cuida do nosso chat E aí Adel, tudo bom velho? Beleza, tudo bem Boa tarde aí O pessoal do Devotos De Nossa Senhora Aparecida Até a relação E a você também internauta Que pode participar aqui conosco Basta mandar suas perguntas E seus pedidos aqui de promessas Aqui para o Devotos De Nossa Senhora Aparecida Manda bala aí Opa Ô Taneira A próxima música que vocês vão tocar Aliás é desse disco aqui É desse disco Que você pode encontrar em algumas lojas Tipo Nuvem 9 deve ter Ou seja Tá em catálogo ainda Deve tá A gravadora parou né A gravadora deu um surto assim E parou né Quer dizer, deu um surto no bom sentido Que gravadora que era essa aqui? Sun Records Ah, Sun Records Ah, do argentino Ah, foi engraçado Não, é isso argentino É argentino Ele tem que parar na Espanha É, ele foi enganado pela Paradox É, coitado dele Acho que no Subarino rola esse disco Mas como ele é argentino mesmo Tudo bem né Tudo bem Tudo bem É isso aí Então vamos lá Vamos de música Motoboy é isso Tchau 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 Tchau